Esse policial com certeza merece ser promovido Esse motocic estava trafegando pela rodovia, até que ele avista um blitz logo à frente Veja seguir a humildade do policial ao abordá-lo E não se esqueça de seguir nossa página Não, 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 não bebo Opa Tem problema de eu estar utilizando a imagem? Não, só pode ser Vamos sobre o forte, contínuo, não se eu vou colocar a boca no aparelho Não, 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 não